Para quem bem viveu o amor Duas vidas que abrem Não acabam com a luz São pequenas estrelas Que correm no céu Trajetórias opostas Sem jamais deixar de se olhar É um carinho guardado no cofre De um coração que voou Olha, eu vou fazer um... Não! Mas o que é que esse DVD ainda está fazendo aqui? Joga isso fora! Não, Chiara Não! Mas por que você fica vendo isso, criatura? Para se torturar? Pelo amor de Deus! Isso é masoquismo! Eu preciso ver Eu preciso ver, Chiara Mas para quê? Para ficar chorando? Para ficar se desmilingüendo? Não! Não é para isso É para... Para me lembrar de tudo Que ele me fez passar Para tentar sentir raiva Para sentir o desprezo Para isso! Puta! Você não entende, né, Chiara? O meu filho vai nascer E eu preciso Preciso me sentir mais distante do Raj Assistindo esse vídeo Eu consigo É como se eu... Se ela me sentisse mais desapegada dele É isso! Você me desculpa, viu? Mas é uma maneira muito estranha De se sentir desapegada de alguém Tá Mas eu sei do que eu preciso Olha, se você precisa mesmo se lembrar do Raj Procura uma outra maneira Porque essa Se faz bem para você Não faz bem para o meu afilhadinho, viu? Não vou quebrar Mas vou confiscar Viu? Esse é um óleo muito especial É o próprio Parudim Que se festeja o sétimo mês da sua gravidez, mãe Onde está a Durga com a água perfumada? Durga! Súria, não fica parada aí Venha também passar o óleo aqui na maia Já tem muitas mãos em cima dela, saco Súria, venha Vai dar sorte para você Tocar numa mulher grávida Passe o óleo pedindo aos deuses Para lhe trazerem um filho homem também Isso Isso Durga O que é que demora tanto em fazer as coisas que a gente pede a você? Dade, eu tava pegando a água Dá, coveja? Tá muito cheirosa Tá muito cheirosa Tchau 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 Mas saia Porque você pôde enganar a nossa família dessa maneira, bagunkele Eu devia ter deixado Raji se casar com a filha de estrangeira Adebaba Saia Saia da minha casa Saia Você envergonhou a minha família Para onde eu vou? A sua sorte não interessa agora saia Não joga, não joga nela Não pode jogar O que é que eu falo? Para onde eu vou? 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 Valdi Aia É bom ter você de volta para a nossa família Eu não posso esperar a hora de embalar o meu netinho Valdi Tchau, Valdi A loja tá esperando Minha Laxmi Valdi Eu vou E volto Acha 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 Maia Tchau, Loco, Maia Quando a Manu voltar, nós vamos fazer as orações no quarto de Maia Não é bom que ela fique descendo e subindo essas escadas Tchau, Loco, Ti, eu vou e volto Tchau, Loco, Maia Acompanha Não Mami, eu vou e volto O que foi, Maia? O que foi? Manu Manu O que foi? O que foi? Esse não é frustacioso O que é frustacioso O que é o sadu Sadu sozinho Logo no primeiro dia em que Maia volta pra casa Logo agora que vão chegar as essências do Paquistão Manu vê um sadu sozinho quando sai de casa Ah, sem purificar, marido Ninguém dá atenção para Manu nesta casa Manu não tem importância, ninguém fica vigiando a porta Para saber se Manu pode sair ou não pode sair Eu não falho nada aqui dentro Você também devia ter ficado na porta Você também devia ter ficado na porta Eu não tenho a melhor importância nesta casa Diga comigo, marido Não tem importância, Manu tem nesta casa Ah, Arê, Maia, você já arrumou tudo que é seu? Arima, por favor, me diga Para onde é que a minha mãe está me levando? Baguã que ele é, Maia Nós não temos tempo Nós vamos embora assim que Saib sair O táxi que me sabe contra a tua já está esperando na esquina Arê Arima Arima, por favor Por favor, me diga Beti, tigueri, beti, Maia Nós vamos para a vila de Meme Saib Para a vila? Por que para a vila? Porque lá vai ser... Baguã que ele é, Maia Porque lá a Meme Saib pode fazer o que é preciso ser feito Tchau Arê A casa fica vazia sem Maia Arje, o que é que eu faço? Bandit está procurando noivas para mim Eu não quero uma noiva Ei, Bahia O tanto que eu falei para você Por que você não me ouviu? Por que ficou alimentando esse encantamento pela brasileira? Tudo por culpa de Shanti Não culpe Shanti Por causa de Shanti, sim Se não tivessem com tanto medo que ela se desvirtuasse Não ia eu querer casar ela tão depressa Não é verdade? E como ela é mais nova Ela não pode se casar enquanto eu não estiver casado Diga Eles não estavam pensando em casamento para mim Até precisarem casar Shanti Eles não estavam pensando em casamento para você Mas você estava pensando nisso Baguã que ele é, Ravi Não diga que não estava Porque eu vejo como ficam os seus olhos Quando você fala de Camila Está chegando amanhã Olha, Baguã Como é que vai ser, Raja? Como é que vai ser se ela vem aqui em casa E Baldi fica falando das noivas Que você está procurando para mim Conte a ela Conte você antes dele Raja, Raja Eu estou lhe dizendo, irmão As firangues estrangeiras pensam muito diferente de nós Elas não entendem os nossos costumes Veja o que aconteceu comigo Quando eu tive que me separar de Duda, Bai Ela não entendia os meus argumentos Ela achou que estava sendo enganada Eu quero me casar com a Camila Você sabe que não pode ser Tem que ter uma saída Tem que ter Se tivesse, eu teria encontrado, Bai Já saíram As malas já estão no carro Tchau, Harima Amadie Não faça perguntas Amadie Aureababa, sogra pra onde é que vocês vão? Harima Diga ao seu sogro quando ele voltar Que eu fui levar Maia até a minha vila Sogra, mas a Maia não... O sacerdote ligou e pediu para levar Maia Que ela precisa fazer um ritual para o bem do bebê Para que ele não corra riscos E tem que ser agora Por isso nós estamos saindo assim apressadas Sem avisar meu marido Ari, sogra, mas eu não escutei O telefone tocar Aureababa, mas eu escutei Tchau, Harima Venha, Maia Cuide muito bem do seu sogro e de Comal Não se esqueça de colocar bastante pimenta na comida E de fazer o chai como eles gostam Nós não vamos demorar na vida Força agora Isso Força Isso Ai, Papa Ai, Papa Não, não, não É um menino bonito, cheio de salão É um menino bonito, cheio de salão Carino para ti O carinho quer pegar Não, Maia O ritual, Maia Calma Carima O guio, meu Não, Maia Não, Maia E não sabe Era o seu pai que devia fazer isso Mas como ele não está aqui Faço eu O guio meu Para que o primeiro gosto que você sinta no mundo seja doce Sim, Maia Escute Eu vou falar o nome de Deus em seu ouvido O guio, meu Eu vou falar o nome de Deus em seu ouvido Eu vou falar o nome de Deus em seu ouvido É tão pequeno, meu É tão pequeno, é pequenininho Não tão pequeno quanto deveria ser Eu vou falar o nome de Deus em seu ouvido Eu não sei o que está acontecendo Eu não sei o que está acontecendo Vamos ver se Coti atende agora Está tocando Coti perdeu todas as lamparinas do juízo Isso sim Atende Coti Atende Não adianta Toca, toca Não atende Coti não atende Vamos ver Maia Quem sabe Maia atende agora Está tocando Atende Maia 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 Atende Não adianta Não atende Nem Maia Nem Coti atende Telefone Estamos perto, Raja Meia hora, senhor Meia hora, no máximo Estaremos lá Meia hora O que Raja disse, Ravê? Baldi Raja disse Que a mãe de Maia Levou Maia Para a vila da família dela É Diz que o sacerdote Diz que precisava ir Porque existia um risco Do bebê nascer morto Lorde Ganesha Lorde Ganesha Mas que história é essa? Que sacerdote? Quando o Pandit veio aqui Para a avança de Maia Ele não falou nada disso? O sacerdote da vila, Bati Mas quem é o sacerdote da vila? Peraí Por que que não avisaram o Pandit? Ele sabe disso Peraí, eu quero saber Onde é que fica a vila? Onde fica essa vila? Onde é? Vocês devem ir para lá Ver de perto O que está acontecendo É, é, é Nós vamos, Tcha, Tcha Nós vamos Espera, espera, espera Só vão buscar uma parte Me ligou Espera Que isso? Ravê Peraí Ligue para Comal Pergunte a Comal Onde fica essa vila Qual é a rua O nome das pessoas Tudo, tudo Pergunte tudo Arei, arei, bom dia Arei, arei, arei Não está certo o que Maia fez Não está certo Isso é culpa de Raj Maia faz o que quer Arrasta o Sari pelo mercado Com as amigas Como se fosse solteira E ele diz que não tem nada de mais Minha sobrinha é só para tratá-la Como uma Maharani, não é? Por isso ela faz essas coisas com eles Maia Onde é que está Nosso filho? Diga, Maia Você não está bem Onde está ele? Onde está o nosso filho? Onde está o nosso filho? Diga Diga, onde está o nosso filho? Ele está aqui Ah, Kuti A gente precisa ficar muito coberta Nasceu muito pequena Deixa eu pegar ele Ah, Kuti Não é isso Não é isso Não é isso Maia Maia Água do Ganges, sogra Água do Ganges Água do Ganges Anima Maia 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 Não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim. Não se esqueça. Não se esqueça de mim. A água do aniquilier... Prima! O que é? A água do ganjo, saíbe. Onde ele está? Onde ele está, meu filho? Ele está aqui, mãe. Onde está, meu filho? Ele está aqui. Maia, não fale muito. Não faz bem para você, nem para crianças. Deixa. Estou renascendo nele. Maia, ele vai herdar tudo o que nós temos. Vai cuidar dos irmãos. Vai tomar conta da família. Precisa ser muito agasalhado. Ele é prematuro ainda. Ele estava com tanta pressa de vir ao mundo que não quis esperar a hora que os médicos marcaram. Será que não foi essa viagem que apressou a vinda dele? A estrada não estava boa. Eu senti muito solavanco. Não ri, não ri, meu genro. Se eu não tivesse vindo com a Maia, nós estaríamos chorando muito a essa hora e não rindo como estamos. Ali, sogra. Era preciso. Os deuses avisaram que era preciso. A roupa. O que é que? O que é que? Onde estão eles? Onde estão eles? Olha o nosso neto. Shhh! 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 Segure. Veja o seu neto. Ares. Ares. E aí, meu neto. Ares. 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 O filho homem que vai abrir as portas para o seu avô. As portas do sol. Ares. 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 asil. Porque ele é muito, muito prematuro. Eu preciso tomar muito cuidado com ele. Muito cuidado. É prematuro, mas ele vai viver. Ares. Ares. Ai, é meu neto, é meu neto. Pega, marido, tá com medo dele. Pequeno Krishna é meu neto. E eu também, eu sei, eu também estou nele. Me deixa segurar um pouco. Cuidado, 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 não estou com medo, eu tenho medo. Are, 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 are babá, você não segurou seus filhos ou o pai? Are, Manu, é diferente. Are, carido, olha só como é parecido com você, olha. Olha a boca, a boca é muito parecida com a sua. É, mas o nariz também, é? Nari, não seja vaidoso, o nariz é do meu rádio. É, é igual, é igual. Arima, Arima, tchau. Diga, Maia. Arima. Arima, por lá do Grameja. Pô, todos os deuses me digam onde está meu filho. É ti, ti que rebe, ti, Maia. É ti, Karim. Não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo. Como vocês podem falar porque eu não tenho medo, Arima? Arima, eu estou desesperada, Arima, eu estou com medo que mamãe te tenha dado meu filho para alguém. Ela não fez isso, fez, ela não fez isso. Diga que ela não fez isso. A menina está vindo. Arima. Mamãe, eu quero ver meu filho. E eu quero que você se calhe. O que é que você quer? Que a vizinhança inteira escute o que você está dizendo? Que o vento leve até os ouvidos do seu marido e do seu pai? Aquilo que você está dizendo? Que o que você está dizendo se espalhe pelo mercado? Eu só quero saber. Eu só quero saber. Maia, sou eu que vou prestar contas aos deuses pelo que eu estou fazendo por você. Eu posso vir reencarnada num garfanhoto ou num lagarto por sua causa, por sua culpa. Por que você não pode me dizer para onde ele foi? Por quê? Não posso. Agora não posso. Nós não podemos correr riscos. Foi uma sorte o seu filho ter nascido de noite. Que aí ele pôde sair para outra criança entrar sem ninguém ver. Para onde foi, meu filho? Olha, eu não posso dizer. Não posso. Agora não. Não se preocupe com isso. Ele está bem guardado. Não é auspicioso você se preocupar enquanto está amamentando. O leite pode secar. E nós não podemos correr esse risco. Como é que eu vou explicar que a criança cresceu e engordou em tão pouco tempo? A senhora pensou em tudo isso. Eu vi a minha família se desfazer como um montinho de areia batido pelo vento por causa do que você fez. Eu agora só peço aos deuses que me deixem chegar até o final. Nós ainda não estamos salvos. Ah, pronto. No décimo dia, o mapa fica pronto. No décimo primeiro dia, depois do nascimento, iniciaremos o ritual. Ah, tia. Ah, tia. Como ele é, opaço? Ah, muito bonito. Muito, muito, muito bonito. Não queria sair do meu colo? Ah, não queria. Fez do meu colo o seu berço, baguã que ele é. Se eu pudesse, eu ficava com ele todos os dias, em todos os momentos. Mas eu não posso. Não, não pode, não pode mesmo, não é? Não é bom que o bebê receba visitas nos primeiros dias? Não é auspicioso? Tique, 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 tique. Eu sei, tique. Eu não vou ver, tique. So, so, ahm... Os astros. O que é que os astros estão dizendo, pandit? Para o Pache. O que é que os astros estão falando para o Pache? É, o Pache, eles estão dizendo... Que o outro filho... O quê? Aquele fora do casamento. Hum. Também já nasceu. Tique, é! É. Nasceu. É, nasceu. É, me... Só por algumas semanas, Tietchan. Viajo para Londres por algumas semanas. Quem poderia imaginar que meu filho nasceria agora. É. Essa era a última viagem que eu havia marcado antes do meu filho nascer. Quero saber a verdade. Não tenho a menor vontade de ir. Se puder, se largaria tudo para ficar ao lado de Maia de meu filho, mas nem rindo. Não posso, tenho que ir. Are, are. Não se consegue falar com o celular de Maia. Não deve ter sinal algum ali. Raja. Você... Você está feliz, não está? É, Tietchan. O que ficou para trás, ficou para trás, não é? Tietchan. Eu procuro não pensar muito nisso. Afinal de contas, para que acordar um sentimento que já está sosegado? Hum? É isso, meu amor. É isso, minha amoragem. Não se constrói um amor daquela maneira. Eu sei. Eu vou e volto, Tietchan. Vê ter o betinho. Vai, vai. Viva muitos anos, meu filho. Muitos. Maia. Are. De como, veja. Zé lá. Filho. Filho. Meu filho. Are. De como. É ruim. É ruim. São. São. As mãos bonitas que eu consegui encontrar. São perfeitas. Perfeitas e sólidas. como o amor que nós queremos construir. Anima. Chalão. Não. Por favor. Por que parar de pensar no tempo Que esse pequeno sonho pode ser fechado? Eu esperei o bebê nascer pra ter certeza, Kiara E a minha decisão tá tomada Eu não vou desistir do Rashi Não vou desistir dele E você vai desistir de tudo que eu sou o Pacho? Eu não tô falando que eu vou pegar esse telefone agora Que eu vou ligar e vou contar Não é isso, Kiara Fica tranquila Eu não vou quebrar o acordo que a gente fez com o seu Pacho E você tá me dizendo o quê? Eu tô dizendo que eu preciso pensar muito bem num jeito de chegar ao teu Rashi Mas não vai ser pelo seu Pacho Tem que ser através do Rashi mesmo Mas eu, infelizmente, não sei que Rashi que eu vou encontrar Ah, sabe, Duda Você não é boba Nós estivemos na Índia E você sabe muito bem o Rashi que você vai encontrar Tá Tá, você tá certa Mas eu pensei muito, Kiara E eu não vou me perdoar mais tarde se eu desistir agora Sem pelo menos ter tentado até o fim, sabe? Mas você tentou de tudo Você tentou de tudo, não é, Duda? Não, não tentei Tá, eu não acho, não acho bacana O argumento de usar o meu filho pra tentar trazer o Rashi de volta Mas eu também não, não quero Mas esse argumento ele também tem lá A mulher dele também está grávida Será? Kiara, isso é o que o seu Opachi diz Mas o seu Opachi é capaz de qualquer coisa pra me ver longe do Rashi Até por isso que ele quer distanciar o Rashi de mim Porque ele deve sentir que pra ele ainda não terminou Só pode ser Duda Claro, Kiara Pra que ele ia fazer isso tudo? Ia vir ao Brasil e ia me oferecer fortuna Se ele tivesse tanta certeza que o Rashi já estava em outra Me fala Ele ia fazer sim, sabe por quê? Porque ele não quer que a mulher do Rashi saiba E nem que o Rashi saiba Porque isso pode esfriar o casamento deles Pode acabar com o casamento deles Duda Eu se fosse você Tocava a minha vida adiante Viu? Isso é o que eu mais quero, Kiara Mas não dá pra fazer isso e ficar com a sensação De que podia ter sido tudo diferente Não dá Oh, meu bonitinho Não chora Vem com a madrinha Vem, meu fofinho Oh, pronto 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 Oh, não chora, não Quando é que a gente vai batizar ele, hein, Duda? Nossa, o batizado, Kiara A gente tem que ver isso, né? É Porque eu preciso de um nome pra chamar meu afilhadinho Preciso O nome você já tem Não Nihaj eu me recuso Não, Nihaj não Eu vou esperar você escolher o primeiro nome Tá, até lá é Nihaj É o meu Nihaj É Augusto Augusto Vale Vale Ei Nihaj, baba, eu jamais se reconheceria Como isso tá diferente Só o topo 1 Você só o topo 1 Eu lembro dele mais moreninho Ele era mais moreninho, não era? As crianças são assim Quando nascem prematuras Podem nascer mais escuras Às vezes mais vermelhinhas Ah, tia Você se lembra de seu Baldi? Hã? Baldi vai e volta Oh! Ai! 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 Tchau, tchau.